Prepare-se para uma transformação espiritual profunda. Neste vídeo, vamos explorar um dos mandamentos mais poderosos e transformadores que Jesus nos deixou, o amor ao próximo. Este não é apenas um conceito bonito, é uma missão divina que Deus nos confiou. Imagine uma vida onde o amor ao próximo guia suas ações e decisões. Veja como a generosidade pode mudar o mundo ao seu redor e por que enxergar o próximo com olhos de compaixão é essencial para a verdadeira fé cristã. Vamos discutir princípios fundamentais que moldam nosso caráter e nossa jornada espiritual. Você vai descobrir como pequenas ações de amor e compaixão podem ter um impacto gigantesco e como ser um canal das bênçãos de Deus pode transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Se você deseja entender melhor como viver o verdadeiro evangelho em ação, assista ao vídeo e descubra como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Que Deus nos guie nesta jornada de amor e compaixão. Seja bem-vindo à Sabedoria Cristã, o seu canal para o crescimento espiritual e reflexões profundas. Hoje, vamos falar sobre um dos mandamentos mais profundos e transformadores deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, o amor ao próximo. O amor ao próximo não é apenas uma virtude a ser admirada, mas uma missão a ser cumprida. É a expressão mais pura do evangelho em ação e o desejo de Deus para cada um de nós aqui na Terra. Amar o próximo é um chamado para sermos instrumentos vivos do amor divino no mundo. Neste vídeo, exploraremos temas que nos ajudarão a compreender e viver esse mandamento de forma plena. Antes de começarmos, não se esqueça de dar um like neste vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo que inspira e fortalece sua fé. Vamos juntos crescer espiritualmente e fazer a diferença no mundo. Amor ao próximo é fundamental para a vida de um cristão e essencial para o crescimento espiritual. Vamos ver alguns passos que nos ajudarão a aprimorar esse amor. Amor próprio. Para amar verdadeiramente o próximo, é fundamental que, primeiro aprendamos a amar a nós mesmos. Devemos cuidar do nosso corpo físico, mental e financeiro, nos desenvolvendo de forma completa para oferecer uma ajuda mais eficaz. Desenvolver-se não é egoísmo, mas um ato de responsabilidade e gratidão ao Criador. Ele nos criou para sermos vencedores em todas as áreas da vida. Somos templos do Espírito de Deus e, ao nos desenvolvermos, aprimoramos o local sagrado onde Ele habita. É como oferecer sacrifícios de adoração ao nosso Senhor. Portanto, amar a nós mesmos e buscar constante desenvolvimento é uma forma de honrar e glorificar a Deus. 1 Coríntios 6,19 e 20 Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Por que vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ao compreendermos a importância de cuidar de nós mesmos, não apenas honramos o dom da vida que Deus nos deu, mas também nos preparamos para amar e servir ao próximo de maneira mais eficaz e compassiva, que possamos buscar equilíbrio em nosso corpo, mente e espírito para a glória do nosso Senhor. Melhor é dar do que receber. Ao compreender a virtude de dar, percebemos que é um privilégio poder ajudar. Ser egoísta e reter o que temos é prejudicial, pois perdemos a oportunidade de ser instrumentos do amor de Deus e de fortalecer nossa espiritualidade. Atos capítulo 20, versículo 35 Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Dar vai além de presentes e bens materiais, envolve nosso tempo, atenção, amor e habilidades. Dar não apenas abençoa quem recebe, mas também traz profunda satisfação e alegria ao doador. Quando somos generosos, refletimos o coração amoroso de Deus, que deu seu próprio Filho Jesus para a salvação de todo aquele que crê nele. Deus abençoa abundantemente os generosos, e ninguém supera sua generosidade. Nossa motivação para dar deve ser o amor genuíno e o desejo de abençoar. Não há busca por recompensas ou reconhecimento. Seja generoso sem esperar nada em troca. Ao praticarmos a generosidade, vivemos conforme os ensinamentos de Cristo e demonstramos sua luz ao mundo. Somos chamados a ser canais de bênçãos, sabendo que, ao dar, estamos investindo em um reino eterno, onde as recompensas não conhecem limites. Veja o próximo com um olhar positivo. É essencial que vejamos as pessoas ao nosso redor com olhos de bondade e compaixão. Isso não implica em ingenuidade, mas em discernimento para reconhecer e encorajar a bondade nos outros. Ao agirmos assim, criamos uma atmosfera de apoio e crescimento mútuo. Ver o próximo não como ele é, mas como Deus o vê, requer uma mudança de perspectiva e uma renovação da nossa mente para perceber a bondade e o potencial em cada pessoa, a compaixão é um elemento vital para vermos o próximo com um olhar positivo e é um exercício prático de amor ao próximo. Ao nos compadecermos das dores e lutas dos outros, demonstramos o coração misericordioso de Cristo. A compaixão nos move a agir em prol do bem-estar daqueles que sofrem, sendo uma poderosa força de transformação para a nossa vida e para a comunidade ao nosso redor. Deus vê o valor e o propósito em cada indivíduo, independentemente de sua situação ou aparência externa. Com um olhar positivo para o próximo, somos capazes de encorajar, edificar e amar nossos irmãos e irmãs em Cristo, os ajudando a perceber o seu próprio valor aos olhos de Deus. Romanos capítulo 15 versículos 1 e 2 Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Não devemos buscar só o nosso bem-estar, mas também o bem-estar daqueles ao nosso redor. Ao vermos o próximo com olhos de compaixão e positividade, cumprimos o mandamento de amar nosso próximo como a nós mesmos. É importante notar que, ver o próximo com bondade, não significa ser ingênuo ou ignorar situações que necessitam de correção ou aconselhamento. Devemos agir com prudência e sabedoria, sempre buscando o bem-estar e a edificação do próximo. Ver o próximo com um olhar positivo reflete o amor e a graça de Deus, contribuindo para a construção de um corpo de Cristo mais unido e fortalecido. É uma expressão tangível de nosso amor por Deus e nosso compromisso em seguir os passos de Jesus, que nos amou incondicionalmente. Tipos de ajuda ao próximo. O amor ao próximo se manifesta de diversas formas e cada ato de bondade contribui para a edificação espiritual de quem dá e de quem recebe. Oração. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente ao coração de Deus. Quando percebemos que alguém pode estar precisando de ajuda, é importante interceder em favor dessa pessoa. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração pelo próximo é uma das formas mais poderosas de expressar amor. É um ato de intercessão, onde nos colocamos diante de Deus em favor daqueles que precisam de ajuda. Ajuda concreta e necessidades específicas. Às vezes, as pessoas precisam de auxílio prático para suprir necessidades imediatas, oferecer ajuda específica, conforme a necessidade de cada pessoa, é uma expressão real do amor de Deus que transforma vidas. Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Você tem a capacidade de orar pelo próximo, mas, se também tiver condições para ajudar de maneira direta, faça isso. Caridade. A caridade é um ato de amor e compaixão, que envolve oferecer ajuda de maneira desinteressada, sem esperar nada em troca. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Ao praticarmos essas formas de ajuda ao próximo, demonstramos o amor de Cristo de maneira prática. Estamos seguindo o exemplo de Jesus, que não apenas ensinou sobre o amor ao próximo, mas viveu isso em sua vida, que possamos, por meio dessas ações, ser reflexos do amor e da compaixão de nosso Senhor, mostrando ao mundo a verdadeira essência do amor cristão. Não seja enganado por distorções. O conceito de amor ao próximo pode ser distorcido por ideias que visam confundir e prejudicar. Como cristãos, é nosso dever discernir a verdadeira natureza do amor ao próximo, e não nos deixar enganar por interpretações deturpadas, que possam comprometer nossa fé. Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. É essencial estar fundamentado na palavra de Deus para discernir, quando algo é genuinamente em prol do próximo ou uma distorção disfarçada. Devemos buscar discernimento espiritual ao tomarmos decisões que envolvem ajudar ao próximo. Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Devemos observar os resultados das ações. Se estão de acordo com os princípios bíblicos e realmente beneficiam o próximo, um cristão deve estar firme na verdade e não ser influenciado por lobos disfarçados. Para isso, é necessário ler e meditar na palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ao compreendermos e aplicarmos esses princípios, estaremos protegidos contra as distorções que podem desviar nosso amor ao próximo do seu verdadeiro propósito, que possamos ser sábios e discernentes, mantendo o foco no amor genuíno e na compaixão que Cristo nos ensinou. Nesta jornada de compreender e viver o amor ao próximo, devemos ser guiados pelos sólidos princípios encontrados na palavra de Deus. Cada tópico apresentado trouxe uma perspectiva valiosa sobre como podemos expressar o amor de Cristo de maneira prática e significativa em nossa vida. Lembre-se, cuidar de você não é egoísmo, mas uma parte fundamental do processo de nos tornarmos instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Como templos do Espírito Santo, somos chamados a nos desenvolver em todas as áreas, honrando a Deus com nosso corpo, mente e recursos. Possuir recursos e habilidades não é um fim em si mesmo, mas uma oportunidade de estender a mão aos necessitados. A generosidade não é uma escolha opcional, mas um reflexo do amor de Cristo em nós. Ao darmos, não apenas suprimos necessidades, mas também proclamamos o Evangelho através de nossas ações. É fundamental enxergar as pessoas com os olhos de Cristo, buscando a bondade. Isso não significa ignorar a realidade, mas ter discernimento para reconhecer o potencial de transformação que o amor de Deus pode operar na vida de cada indivíduo. Devemos ajudar o próximo com oração fervorosa e, se tivermos a oportunidade e condição, atender as suas necessidades práticas e criar o hábito da caridade. Cada ato de compaixão é uma oportunidade de testemunhar o amor de Deus em ação, sendo instrumentos de bênção e consolo para aqueles que necessitam. É importante termos discernimento espiritual para não sermos enganados por distorções disfarçadas de amor ao próximo. Devemos firmar-nos na palavra de Deus, buscando a verdade que liberta de qualquer engano disfarçado de compaixão genuína. Assim, permanecemos no caminho estreito, o caminho da verdade e justiça que Cristo nos ensinou. Ao aplicarmos esses princípios em nossas vidas, não apenas nos tornamos canais do amor de Deus, mas também testemunhas vivos do seu poder transformador, que continuemos a crescer nessa graça, sabendo que o amor ao próximo não é apenas um mandamento, mas a essência do evangelho que vivemos, que Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe nessa jornada de amor e compaixão. Mateus capítulo 22, versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Espero que tenha gostado e, mais importante, que tenha entendido a mensagem de hoje, que pode trazer crescimento à sua vida. Lembre-se, Deus não deseja sua perdição, busque-o e sua paz virá sobre você e sua família. Se este conteúdo está sendo valioso para você, ajude o canal a crescer se inscrevendo e dando um like neste vídeo, que Deus encha abundantemente a sua jornada com bênçãos, em nome de Jesus.